Oi, olá, olá, tudo bem? Gente, eu estou aqui na CR Modas O que está fazendo? Está fazendo quanto tempo? Gente, olha, 10 anos da CR Modas Está tendo um evento aqui que vai ser prolongado, gente Até amanhã, venham aqui na CR Modas, gente Olha, os vestidos lindos com lançamentos A Cris está usando um dos lançamentos Olha, transpassadinho Aí se você vir aqui, você vai tomar um cafezinho gostoso Tomar um bolinho, não é mesmo? Ai, gente, está tudo delicioso Está tudo delicioso, tem brinde Brinde para os clientes Deixa eu mostrar o cartão da CR Vocês verem direitinho o endereço É aqui no Shopping Car Olha, o endereço aqui E além da comemoração, né? Olha, gente, que delícia Ai, que delícia Olha, o mendoizinho, balinha, chazinho, suquinho É isso mesmo, gente Muito gostoso 10 anos, gente 10 anos de CR Modas Olha que legal Você deve estar muito feliz, né? Ah, estou muito feliz Muito agradecida a Deus Por tudo que ele fez por nós Até hoje E continua fazendo Olha, a loja está linda Super enfeitada Aqui para receber vocês Venham, gente Venham Vai estar até amanhã, né? Até amanhã vai estar funcionando E já que eu estou aqui Vamos falar um pouquinho Dos manequins Dos vestidinhos Isso mesmo Vamos começar aqui, ó Sabe? Esse daqui, ó Traspassado Ah, que é o que você está Maravilhoso, gente Olha Tem esse detalhezinho aqui, ó Todo Franzidinho Aqui na manguinha também Olha como ele está franzidinho Lindinho, gente Tamanho? Tamanho MG GG E o GG veste? Esse 46 Veste 46 Está quanto, ele? Esse está 43 43 no atacado E o outro? Aí esse daqui, ó Tem estampa Essa estampa Essa Esta Aham E tem essa estampa Aqui também, ó Olha só Ai, que linda Essa verdinha Maravilhosa, né? Linda, linda Isso, ó Estica bem, ó Tem um baixo Na cintura Aham De viscolaica Aham Bem cortadinha Não é transparente, ó Tá vendo? Aham Maravilhoso Vestidinho Para o dia a dia Um comprimento maravilhoso, olha Muito fofo Elástico na cintura Elástico na cintura Muito fofo Aí eu tenho estampas Aí eu tenho estampas Nesse aqui Como é isso, né? Do vestidinho Emily Tem umas estampinhas diversas, né? Dele Botãozinho não funcional Botãozinho enfeite Sim Malha romantique Romantique E aí tem esse daqui também Ah, esse é lindo, né? Muito lindo Manguinha Princesa Tem um aspecto Um aspecto na cintura Isso Babadinho na barra Evazê Esse com bolso Esse o botão é funcional Golinha Manguinha Esse tá lindo, hein? Esse tá maravilhoso E agora Esse aqui Estão super em alta Tem o forro Forradinho Maravilhoso Esse detalhezinho aqui na manga E esse tá quanto? Esse daqui tá R$49,90 R$49,90 E esse aqui Que a gente não falou o preço Esse daqui R$45,00 O de poar? Esse R$49,90 R$49,90 E todos eles vestem um tamanho No mínimo R$46,00, né? Esse R$46,00 Esse eu tava com R$50,00 Vestem R$50,00 E tem outras cores Esse eu também vesti um pouco R$50,00 Aham E aqui também, né? Esse aqui também Ó, esse modelinho aqui também Ele é um mini, né? Ai, que lindo, gente Esse é outro tecido, né? Esse é outro tecido Ele é um crepe de seda Crepe de seda Os botões funcionais também É, o manguinha Tá muito lindo, gente É, lastex na cintura Esse aqui é o mesmo daquele Em outra estampa Que a gente já mostrou E tem esse Que é um conjunto, né? Um conjunto colegial Tem o bolsinho Tem essa amarração aqui na cintura Com ilhós Uhum Tem esse detalhezinho aqui, ó De patinho G Aqui na manguinha Também MGGG E com forro a saia, tá? Forra assim Saia com forro E quanto tá? Esse tá R$45,00 E o Mullet? Mullet R$55,00 R$55,00 Todos MGGG Aham Em breve eu volto aqui na loja Tem blusinhas também Tem saias Olha que linda Essa quanto? A blusinha não é uma promoção R$20,00 R$20,00 R$20,00, gente Qual o tamanho? Isso, tamanho único Mas veste até R$44,00 De boa, tranquilo Tá Em breve eu volto Pra dar mais detalhes, gente Nas peças Que logo, logo Vai chegar um corte novo Vai chegar no ovo, né? Vai chegar no ovo também Novidades Mas hoje eu tô aqui Mais pra convidar vocês Que está tendo hoje, né? O evento Pra quem quiser Quem estiver por aqui Vier por acaso, né? Porque eu tô mostrando hoje Mas amanhã Amanhã Quem estiver passando por aqui Venha cá Na CR Modas Tomar um cafezinho Né, Cris? Por que não finalizar a semana Em comemoração? Sim Dez anos de CR Modas, gente Ok Então Aguardamos vocês amanhã, hein? Beijos Até amanhã